O que é? Andar-te-se cá em banho! Vais ter que me ensinar, não? Porque eu estou habituado agora a charutos. Estou habituado isto. Pé na embreagem, para o motor no chocalhar. É, não faz isto, tens de dar acelerador. Tipico carro com muita gasolina. Malta do aço, vocês já estão a ver onde é que vamos andar hoje. Pelo título não engana. Vamos andar no Skyline, é o primeiro Skyline do canal. Eu queria ver se filmava todos. O 32, o 33, o 34, o 35 e só vê-lo no 37, 38, 39. Filmamos eles todos. Vamos andar hoje no Skyline e depois... É pá, é um Skyline esquisito, não? Já tem aqui material. O que o rapaz já vai dizer o que é que tem? A seguir à intro, a seguir vocês subscreverem, a seguir a partilharem. E a seguir é esta segunda. Ai, até tenho que trocar devagar que eu até estou maluco. Uma terceira vá. Vá, fiquem por aí. Subscrevam, partilhem que aqui o amigo Ruben já vai dizer o que é que isto tem. Que até arrepia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, amigo Ruben! Não me enganei, não é? Não, está certo. Bem-vindo aqui ao meu canal. Obrigado por teres vindo aqui filmar o carro. Todos os dias, como bacana, traz aqui um carro deste. Olha, diz-me uma coisa. Pode dizer olá à malta. Olá pessoal. Aqui o rapaz é um pouco envergonhado. Tem um sotaque da Madeira. És da Madeira, não é? Eu sei que sou Madeirense. Imigrante da Inglaterra que agora voltou para a Tuga. Isso é que veio a uma assorda, meu. Isso é que veio a uma assorda. É uma mistura. É uma mistura. Veste aí uns sotaques, três sotaques aí. Olha, então diz-me lá. Tu compraste este carro já há bastante tempo, já há muitos anos. Em 2006, eu tinha 22 anos na altura. 22 anos, sim. Era muito engraçado que eu passava num stand de carros todos os dias e vi ele lá todos os dias à venda. Ah, ele estava num stand, não foi de nenhum conhecido nem nada. Era um stand. Era um stand. E isto há quantos anos? Hã? Isto há quantos anos atrás? Isto foi em 2006, quase há 12. Quase há 12 anos. Já era um namoro já antigo. Pois, exatamente. E eu passei uma semana sempre a passar por ele. Sempre a namorar algo. Não, eu vou ter que comprar este carro. Desculpa. E lá foi o banco. E ele estava original? Estava original. Estava tudo original na altura. O primeiro motor foi à venda, que é normal. Mas chegaste a modificar o primeiro motor? Ah, não. Ou mataste-o de origem? Eu matei-o de origem. Ah, mas o que é que... Era um pouco de convite dos anos. O que é que estás à espera? Sim, é. Foi luma toda a hora. Foi. E o que é que aconteceu a este motor? O quê? Derreteu o pistão? Portei alguma piela? Sim. Ele derreteu o pistão no cilindro número 6. É o de trás. É o de trás. Pois. Porque isto é um motor grande. Isto não tem 4. Pois. Ele derreteu o pistão. Ele todo. Ele ficou mesmo em nada. Mas estranho que o motor original... Não é nada disto. Não é nada disto. Não é nada disto. Como é que o mataste original, meu? Estranho. É que... Ele levava porrada. Vava porrada de meia-noite. Levava porrada de meia-noite. Arranho-se a forte e feio. E depois também... Também a caixa foi à avelha. Hum... Trataste-o bem, digamos assim. Pois. Trataste o pouco que ele foi feito. Era um carro para andar. Era um carro para andar. Eu agora que é ideal, daqui eu me acalmei mais. Mas na altura, na altura... Na altura era uma loucura. O puto de 20 anos com um GTR 33. Isto é o 33, maldito. Isto é o 33. Nas unhas... É diferente. É como deixarem um puto de 10 ou 12 numa casa de brinquedos. Exatamente. É diferente. Malta, eu estou a pôr mudanças devagar. Porque isto é a avalanta à direita. A mudança com a mão esquerda. Não estou a dar aquelas rapidíssimas. Que eu tenho que me habituar ao carro. Isto não é assim que vocês pensam. Estragar uma baby destas... Cuidado. Sei que eu ando sempre com muito cuidado. Mas diz-me. E depois? Quando esse motor partiu? Resolveste aplicar-te mais nele. Ele depois de partir e ele ficou parado seis anos. Deixaste-o ali em banho-maria. Olha, vai descansar. Em banho-maria. Exatamente. Isso foi mais uma primeira coisa. Mas a nível de resto por fora ele está todo original. Sim. Baixaste. Travagem. Travagem tem uns tisques da filha da mãe. A única coisa que eu mudei foi os desques e as pastilhas. Mas a dimensão é original? É original. A sério? Isto é mesmo grande. Eles já sabiam que isto ia andar. Eles já sabiam assim. Isto é original. Anda bem mas não é. Mas isto é motor. Isto é motor para a porrada. Exatamente. Eu pensava que estes travões eram visitados. Não, não, não. É original. A única coisa que eu mudei foi os desques e as pastilhas. Ok. De interiores malta. O carro também está super simples. Um volantezinho mais chegado. Oxe. Para a gente ter aquele carro. E o carro está muito seco meu. O carro está muito seco meu. E eles são reguláveis em dureza ou? São, são. São em tudo. Está muito fixe. Tem aqui um manómetro de pressão de turbo. Tem aqui. Isto é o que? Isto é a pressão de turbo. Tens aqui e tens aqui. Isto é para alterar a pressão. Ah este alteras. Este vejo como é que ele está. Exatamente. Se der tempo. Tem aqui um turbo timer para quando a gente desliga. Que é para arrefecer o motor. E ele ficar a arrefecer um bocadinho e não desligar de esticão. Agora nós estamos aqui. Já vamos à parte mecânica amigos. Já me dizes. Posso puxar uma mudançazinha aqui na reta da Almanha. Dá-lhe. 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 E depois não é. E depois. A charda é incrível. A charda é incrível. E depois não é isso. Até deve estar todo vermelho. A tach. Estou todo vermelho. Já estou com os calores. Os calores. Já estão com os calores. Tem que tirar a suete. E depois não é só o puxar. É o envolvimento. É o barulho. É o chs do turbo. É o Screamer Pipe. É tudo. É tudo. Isto é tão bom. Mas isto é tão bom. Olha por isto. E as mudanças todas assim. É tudo assim. É sempre igual. Todas. É sempre igual. Oh Deus. Dá-me dinheiro para colocar um carro destes. O YouTube não fatura para eu comprar uma coisa destas. Eu vou ter que fazer aqui um grupo buy. Um grupo buy. A malta tem que se reunir toda. Somos 100 mil no canal. Um euro a cada um. Eu compro uma merda destas. Eu compro uma merda destas. Que nice. Olha. Mas esqueceste outra coisa. Do que? A pressão do turbo agora está baixa. Pois. Sim. Tu estavas a dizer que isto a pressão do turbo. Ela está baixa. Ele agora está a volta dos 650 agora. 650 cv. Assim. E depois ele curva meu. Eu não vou me esticar. Eu prometo. Prometo. Ruben. Estás a ver que eu sou um gajo controlado. Eu sei. Eu sei. Que friovo lá meu. Isto é uma falta de respeito. Isto é uma falta de respeito mano. É pá. Obrigado ao Youtube que me tapa. O Youtube e aos meus seguidores. E à malta que traz carros. Que me proporciona. Andar nestas coisas. Isto é tão bom. 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 O que estás a fazer? Altear a pressão do turbo. Estás a alterar a pressão do turbo. Porquê? Altear. Ele agora está com 730. Aí já me estás a ajustar ainda mais. Sim. Sai numa primeira nis desenho. Vem então. E a tu? Eu faço uma diferença. Eu não faço. Eu não faço uma afrente. É mais sem cavalos. É mais sem cavalos. É que neste carro. Tudo o que medas é mais sem cavalos. Ah pois é. Ah pois é. É uma diferença. É só mais sem cavalos. Não me fazes falar mal acompanhado. Porque eu não sou do norte. Mas até me fazes dizer as neiras. Não não. Está muito bom. Está muito bom. Muito bom. Muito bom. Então vamos lá. Eu sei que a mecânica tem muita coisa. É que pá. Tenho que abrir o vídeo. Que eu deixei de colocar. 20 e 20 de shirt. Me dizia que isto era. Isto é case. Eu como nunca quero saber nada dos carros. Gosto da minha impressão ser a primeira. Estás aqui a prova. Eu não perguntei nada. Sim sim. Não perguntei nada. Eu gosto de saber o que é o carro tem na hora. Vamos andando falando. O mais natural possível. Não gosto de coisas estudadas. Pois pois. Nada disso. Há vontade. Diz-me lá. De mecânica o que é que ele tem. Fala da mecânica. Eu de mecânica. Quais te esquecer de muita coisa. Eu sei. Mas vamos lá. O motor foi feito na Junto no Japão. Ele foi feito de cima a baixo. Isto foi mesmo para o Japão. Mandaste muito mesmo para o Japão. Sim sim. Os pistões é da Junto da Cosworth. A Cambota. O motor é tudo feito. Ele levou o Stroker. Ficou com mais cilindrada. Sim sim. Ele ficou com 2700. Ok. Que é um Stroker que a Junto faz. A pomba de óleo também é da Junto. O motor foi tudo feito. Ele foi tudo aberto por dentro. Onde é que passa o óleo e a água. Eles abriam os canais todos. Sim sim sim. A cabeça está. Tudo que é refrigeração. Lubrificação. Tudo. Eles abriam tudo. Foi tudo melhorado. Ok. A cabeça tem as camas. Acho que é da Greening. É a Thrust. Tem camas também. Sim sim. Tem as camas. A cabeça também foi feita. Ele levou a camas. As balas. A abertura de cabeça. Tudo. Foi mesmo completíssimo. Tudo. Um tour foi feito. Agora está com um milho de cavalo. É o que eu ia dizer. Tiraste mais palavras da boca. Isto é aqui. Preparação. Exatamente. Estás mesmo na boa. O tourback já está no limite. Pois. O tour se calhar. Que é um. Uma cabaça dos diabos. É pequenininho. É uma cabaça dos diabos. Mas este como é um motor. Forte. Pois. O chamado RB26. Exatamente. Este é o RB26 mais IVA. Acima. Este já tem IVA. Mas ainda assim. Se levasse o maior. Não se perdia nada. Aqui ele este sempre. Ele este sempre. Este não tem leque. Isto não tem leque. Isto este sempre. E depois. Eu na altura. Quando eu estava a fazer o motor. Estava a pensar em meter Twins. Mas Twins. É bom. Mas eu queria que ele ficasse agressivo. Querias mesmo o on off. É mesmo agressivo. E então eu meti o single. O single. O single quando dispara. Como estás a ver. Mas a malta quase toda. É tudo single. É single. Para carregar a sério. E é sempre que é single. Exatamente. E queria ele mais agressivo. Ultrapassagem. Acelerador. Fácil. Muito fácil. Muito fácil. Olha. Agora aqui há umas curvas. E eu não me vou esticar. Mas. Deixa-me só curtir o carro. Eu não me vou esticar. Juro que não me vou esticar. Mas só quer curtir o carro. E vais caladinho. Não vais com medo. Não. Estás na boa. Ele foge logo traseiro. Logo. Logo. Quer dizer. Não foge. Assente-se ele a fugir. Mas a frente depois puxa. Mas também há as rodas de trás a frear. Já, já, já. As rodas de trás também me ira. A frente depois puxa. Nota isso. Nota-se bem mesmo. E depois tem aqui o meu nome de capa-feira. Mas é impressivo eu vou ver. Já, sim. Eu vou super atento em Astrato. Não. 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 Eu acho que vivia aqui dentro. E depois está cadastrado. Continua-me à frente. Foi só uma pausa para fazer umas provas. Isto foi só a parte do motor. O turbo é um Greedy. Também que é da Truss. Que é o T-78. Ele levou também o... O que é que foi fumar. Muita cola. Também que é da Truss. Tens um IC gigante. 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 Gigante com as tumbagens. Um gajo que não as consegue fechar. O radiador também é de Tamishimoto. Que é de alumínio. Tens tudo aqui marca de qualidade. Exatamente. Tens de qualidade aqui. Tem um radiador para o óleo também. Que é um problema dos... A temperatura de óleo. Escargos. É. É a temperatura de óleo. Então eu meti um cola também que é da Truss. É tudo marca... É a melhor. É a melhor. Tudo marca tudo. Os japoneses eles há que sabem. Eles há que sabem. Exatamente. Os japoneses eles sabem. E sabem bem. Pux. Pux. Encheu. Sabem bem isto. Pux. Linha de escape. Qual é que tens? Qual é a medida disto? Isto deve ser... Pai ou 80 não? Olha eu sou 100 em polegadas. Que é... Que é... Que é 4 polegadas. Que é... Acho que é 100. Acho que é 100. É gigante. Qual é o escape que tens? E isto... E isto... E isto é do turbo até atrás. Uhum. Ele é tudo direto. Tudo direto. Nada, nada, nada. Nada mesmo. E é do... E é do Toyo Sport. Que é outra marca. Ainda tens injecção de metanol. Pois. Lá atrás temos ainda uma injecção zorra de metanol. A cada IM. Com duas bombas de gasolina. A três. Três? Ah, três. Desculpa. Tem... Tem... Tem a original no depósito. Mas esta foi para uma Bosch. Ah, ok. E depois tens mais duas cá fora. E mais duas que é para mandar para a frente. Injecção de metanol. Turbas. Intercooler. Tudo grande, meu. Tem tudo, meu. Este carro. Tem basicamente... Deve ser de três preparações mais completas neste tipo de carro em Portugal. A única coisa que está a faltar é a caixa. Supras. RG7. A caixa que é original. Mas ela aguenta. Não se tem que queixar ainda. Não. Ainda não. Algumas daí ela vai se cachear. Mas é normal. Isso é ponto a certo. Mas é normal. Tenta a sorte com o azar é certo. Mas isso é normal. Mas neste nível de carros deve ser o carro mais preparado aqui em Portugal. Não é? É capaz. Tipo de Supras, Skylines, RX7. Pois. Não há assim um grande problema. Já já não tem muitos carros destes carros. Pois. E com este material, com esta qualidade, pá, eu nunca tinha conduzido nenhum. Portanto. 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 Este para mim é o melhor até agora. Não conduzido nenhum. Não conduzido nenhum. Portanto. Este é o topo. Olha. Quem é que fez este carro? Cá. Sei que o motor foi lá para a Júnior. Não fui cá. Foi feito na Inglaterra. Sim, sim. Cá contigo. Sim. Se tias que me mandasse. Foi os meios mecânicos que eles estão lá numa ilha chamada Jersey, que foi onde eu estava a morar. E eles para cá são da Aveiro. Ah, são Tugas? São, são. Ah, ok. Estavam lá em UK, mas são Tugas. Mas eles são muito bons a trabalhar com vários japoneses. Ele já é sobre os R600 para além. É tudo. É tudo. Tudo que é carros neste nível. Exatamente. O último carro que eles tiverem era um R34. Portanto, isto é uma boa mensagem para a malta. Não é só os gajos lá fora que fazem carros bons. São os Tugas que estão lá fora. São os Tugas que estão lá fora. A gente aqui somos bons, malta. A gente aqui somos bons. O país é que é mau. É que é mau. Não, está mau. Não é mau. Está mau. Então os Tugas têm que passar para fora. Exatamente. Para fazer isto que fazem bem, num país que os apoia. Exatamente. Aí é que está o problema. E depois lá é mais fácil. E só um toquezinho ali. Ele vai. Solta logo. Já está a apanhar a pinta. Já está a apanhar a pinta. De resto, o que é que ainda queres acrescentar assim mais alguma coisa? A central linha é da Haltech. É da Haltech, sim. É da Haltech. Foi tudo feito. Ela tem sensores que é para ver tudo o que o motor está a fazer. E caso que aconteça alguma coisa. É da Haltech. Logo, logo. Corta logo. Aqui na altura. Está vigiado. Exatamente. Eu na altura, eu pensei que eu estava a f... Este tinha tudo no carro. Então compensa. Pá, compensa teres alguma segurança. Exatamente. Exatamente. E isso foi a segurança. O que é que tem mais? Tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Tem tanta coisa. É enorme. Olha, como é que se chama essa casa lá dos teus amigos? O nome? Não sabe o nome. É... 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 Desta central linha. Eu posso falar com o mecânico e ligar o meu laptop que é a internet e ele pode... E ele de lá dá um toquezinho. Ele dá uns toques. Dá uns toquezinhos. Bacana. É... Temos que andar com ele e super vigiado. Exatamente. Não há cá pompa malucos. Não. Isto não. É muito dinheiro investido. É... É... Mas compensa. Não compensa. Olha lá isto. Só a sensação quando carregas o fundo. É... Um gajo esquece todos os problemas e só vive aqui neste bocadinho, meu. É um espetáculo. Bem, está feito. Não há assim mais nada a acrescentar. Está apresentado. Não. Está tudo. Eu acho que a malta vai gostar. Eu acho que a malta está a gostar. Ah... Malta. Imagino que sei. Isto... Foi um início do ano em beleza. Este vídeo. Eu estou a gravar antes. De Janeiro. Mas este vídeo. Vai sair no fim do ano. Já não vai sair no fim do ano. Digamos assim. Já só sai em Janeiro. Estás a puxar por mim? Sim. Estás a puxar por mim? Estou. Fiquem bem. O último gajo com a minha pressão. Tchau. 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 Como eu estava a dizer. Como eu estava a dizer. Está a ser um início de ano porreiro. Começamos já assim com boas máquinas. Se vocês tiverem aí carros deste gabarito. Desta classe. Mandem vir. Falem comigo. O meu e-mail está na descrição. Foi como eu falei com este rapaz. A gente marca. Damos uma voltinha. Eu tenho aquele tema com o capacete. Se não se quiserem identificar. Também podemos fazer esta aventura. Pá. E já sabem. Olha. GÁS. 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 Malta. Vocês ficam até o fim. Sempre para ver isto arrancar parado. Mas o homem aconselhou-me parado não. Porque a caixa é original. Como a gente tinha falado. Então vamos o quê? Primeiro em andamento. Sim. Cala cara. Já sois. Já sois. Vamos lá. Tá show de bola.